Galera, estamos chegando aí neste final de semana, sabadão, 15 de agosto. Acabei de aguar toda a graminha agora, tá vendo que ela tá verdinha agora? Gasta quase duas horas pra poder aguar isso tudo aí, que tem sopá mesmo. Amanhã, domingão, ninguém vem aqui, então... Jardim a gente tem que cuidar, eu entendo que jardim é como a nossa vida espiritual, tá? Todo dia a gente tem que estar cuidando, tá? Então cuide bem do seu jardim, tá? Pra que o seu jardim fique bem verdinho, cuide bem da sua esposa, cuide bem da sua família, tá? Se você quer ter uma família bem bonita, como esse gramado aí, que tá ficando bonito, cuide bem, meu amado. É com o cuidado nosso, no dia a dia. E aqui tá a nossa obra, né? Hoje nós estivemos aí armando essa ferragem toda aí, ó. Tem randia armada aí também, ó. E tem uma na banca ali já prontinha, ó. Pra segunda-feira a gente começar a cortar, tá vendo os pilares aqui? Os pilares, pilares pra armar. Tem muita coisa pra gente poder tá fazendo aqui, tá? Segunda-feira estaremos de volta. É isso aí, meu amado. Tem um final de semana lindo, só eu tô se pondo aqui no Eldorado. Tá dando quase cinco horas. Se Deus quiser, na segunda-feira estamos aí. É isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Dá o seu like, não esqueça de compartilhar. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. PR.Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Entrega-te o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Tchau. Tchau.